...peculiar. Então, assim, claro que o Botafogo é melhor que o Penarol. Como eu disse, se fossem pontos corridos, ele abriria 20 pontos para o Penarol. Mas o mata-mata e a Libertadores têm suas armadilhas, têm suas peculiaridades. Você tem o poder de encurtar essa distância, tanto que, como eu disse, ele tinha ganhado, passado pelo Flamengo, ele tinha sofrido seis gols, a Libertadores inteira, cara, e foi sofrer cinco ontem. E isso que está destacando o Conrado, se a gente for mostrar o que é a Libertadores de 19 para cá, é um passeio do futebol brasileiro pelas razões econômicas, evidentemente. Então, quando você olha a lista de semifinalistas e finalistas de 19 para cá, é um domínio como nenhum outro torneio continental grande, aí estou falando de Europa e América do Sul, tiveram sequer parecido. Então, a gente tinha em 19 algo até equilibrado, né? Dois brasileiros, dois argentinos, afinal, um brasileiro contra um argentino, brasileiro campeão. Em 20, de novo, esse equilíbrio se manteve na semifinal, mas a final foi entre dois times brasileiros. Em 21, a gente teve uma final entre dois times brasileiros e três brasileiros entre os quatro semifinalistas, né? O Palmeiras campeão em cima do Flamengo. Em 22, o Flamengo massacrou o Vélez na Argentina numa semifinal. E, de novo, três brasileiros entre os quatro e a final é brasileira, né? Flamengo e Furacão, Flamengo campeão. E em 23, a gente tinha, de novo, três brasileiros entre os quatro e a final acabou sendo, entre um brasileiro e um argentino, vitória para o brasileiro. E agora a gente tem dois brasileiros e, muito provavelmente, a quarta final 100% de 20 para cá. É impressionante que, em cinco edições, a gente provavelmente vai ter a quarta final entre times brasileiros. Você falou ali em 24 times, seis edições. Quinze são brasileiros. Quinze são brasileiros. Você teve, acho que, sete argentinos, um equatoriano e um uruguaio. É impressionante, cara. Agora, isso não tem como resolver. É uma questão econômica, do mundo, do mercado. Por isso que eu não falo, tem que ter respeito até certo ponto. E os adversários ajudam. Por exemplo, a Argentina, o que a Argentina faz para melhorar isso? Ela termina com um rebaixamento no campeonato. Pegando o carnaval do Conrado, os destaques do River, cara, são jogadores que foram descartados pelo futebol brasileiro. O Borja e o Nath. A gente cria, até por respeito à história dos clubes, algo maior do que eles são no momento. Não é a história do River. O River passou pelo colo a colo com uma enorme dificuldade, entendeu? Ganhou um jogo de 1x0 e foi um jogo muito enrolado. Um empate por 1x1. Ou outro jogo. Então, cara... Mas é traiçoeiro, Lédio. O Palmeiras era melhor que o Boca ano passado. Mas o Galo... Bem melhor. Perdeu nos pênaltis. É, perdeu. O Flamengo caiu para o Olimpia e o Pearol. A Libertadores é traiçoeiro. Mas isso diz mais do Flamengo do que desses times. É isso que eu estou tentando falar. Isso diz mais do Flamengo. Também não foi bem. Mas caiu para o Boca, que é diferente. Não, ele falou no ano passado. Que era um Boca horroroso. O pior é o Boca que eu vi na vida. Viu que estava fazendo de errado. O Nath que virou titular e aí arrancou para o Campeonato Brasileiro. Mas diz mais, principalmente agora. Olimpia, que você falou do Flamengo. Olimpia e esse Pearol diz mais é do Flamengo. Não diz de Olimpia, não diz do Pearol, não diz da Libertadores. Eu acho que é isso que eu estou tentando falar. É traiçoeiro? É traiçoeiro. Ah, é mata-mata? É difícil? É difícil. Mas os times brasileiros têm muito mais dinheiro, muito mais investimento. E não pode um Flamengo cair para a Olimpia. Não pode. Se cair, é uma vergonha. E se você pegar os desse ano, a gente está falando aí do domínio, tem um dado aqui que eu vi o Vitor Canedo, que trabalhou aqui com a gente. Ele tem um... Na internet faz vídeos excelentes. E ontem ele fez um logo depois. Para quem os brasileiros caíram? Só o Flamengo caiu para o Penhorol. Os brasileiros foram eliminados por brasileiros. O Fluminense caiu para o Grêmio. Esse ano. Esse ano. O Palmeiras caiu para o Botafogo. São Paulo, Botafogo. Todo São Paulo, Botafogo. Todo mundo caiu para outro brasileiro. O passado internacional caiu para o Fluminense. Aí, esse ano, só o Flamengo não caiu para brasileiro. É um domínio muito grande. Muito grande, porque é financeiro. E também o fato de brasileiros estarem ganhando todo ano a Libertadores vai aumentando o número de vagas para o nosso país. E o fato de brasileiros também passar muito tranquilamente pela pré-Libertadores vai fazendo com que o número de vagas também permita esse domínio absurdo. Você perguntou qual a solução. Sei lá se a Comebol vai limitar o número de vagas. Não tem como. Eu só sei que a Comebol, esse ano, devia estar sedenta por uma final. River e Penharol no Monumental. Mas olha... Lotaria o Monumental. Passaria um recado de que há equilíbrio na Libertadores, que não é um torneio de um país só. Mas faltou combinar com o Botafogo e com o Galo. Isso foi muito importante. Esse é um bom ponto. Porque a gente lê tanta... Antes desses jogos aí, a gente lia tanta tese na internet, né? Que estava tudo certo. Que o River ia passar. Porque a Comebol queria que o River ia passasse. Que o maior sonho da Comebol era que a final fosse River e Penharol, para acabar com o domínio brasileiro. Aí depois da primeira perna da semifinal, o Botafogo ganha de 5x0 do Penharol. E o Atlético ganha de 3x0 do River e Penharol. A gente acaba com todas as teses conspiratórias sobre isso. Isso é ponto para a Comebol. Uma coisa é a Comebol querer. Ela falou que não tem nada disso. A outra tem que impedir. Não tem como impedir. Querer é uma coisa, né? Querer é uma coisa. Eu quero que o meu time seja com a Comebol todo ano. Não tem acontecido. Tinha esse sonho de uma final horrível. Eu teria. Se eu fosse eu, presidente da Comebol, eu falaria, cara, tomara que seja. Mas não tem como. Porque aí ela pode. Ela não pode fazer. E ela não fez. Vamos rodar os gols, cara. Voltar a falar do Botafogo. Parabéns para Comebol. É difícil falar isso, né, Léo? Vamos rodar os gols e analisar, cara. Eu não queria nada. Primeiro gol? A beleza e a sutileza de alguns desses gols. Está aqui o gol que abre a caminhada. Olha, eu não sei como até debater aí o Savarino e o Luiz Henrique. É que o Lede falou muito como o Luiz Henrique no primeiro tempo e no começo do segundo estava cortando para a esquerda para chutar. Os caras já estavam aterrorizados. Estavam morrendo de medo. E aí tem um que desgarra da primeira linha ali, um zagueiro. Vem marcá-lo. Só que não pressiona tonto porque está com medo daquele corte. Aí dá um espaço. E aí, claro, ele vê muito bem. O Savarino faz o facão muito bem. O passe e a finalização é linda, né? Da sutileza, incrível. Mas eu chamo muita atenção disso. Os caras já estavam amedrontados. Eles não estavam aguentando mais o Luiz Henrique. Então eles nem pensaram esse passo. Eles já estavam pensando. Pô, lá vem esse cara. Vai balançar de novo e cortar para a esquerda. Pô, eu voto é o Luiz Henrique. Ô, Rezeque, desse gol também. Mas o Savarino está bem. Eu não sei se o meu voto é. Eu estou indo. Eu queria destacar uma coisa que o Botafogo voltou fazendo diferente. Essa imagem também mostra lá. Essa imagem do gol, obviamente. No primeiro tempo, o Botafogo estava pesando essa última linha e ficava a linha de seis encaixado, né? A defesa ficava marcando muito bem o jogador do Botafogo e não tinha espaço para fazer essas infiltrações em diagonais. No segundo tempo, o Botafogo volta um pouco mais as suas linhas. Quando abrir a imagem de novo, não está pesando a última linha. Está pesando essa linha intermediária, está vendo? Só com o Igor Jesus. E aí dá espaço, obviamente, para essa infiltração do Savarino. O Savarino está de falso nove ali. O Igor Jesus está na esquerda. Não sei se intencionalmente ou ocasionalmente ele vai para essa posição e ele vai jogar entre linhas e ele mesmo fez espaço para eles. E aí a bola entra no Luiz Henrique e acontece toda a mágica da movimentação. Você falou... Não sei o que o Arthur Jorge falou. Eu também não estava lá. Mas eu acho que teve muito a ver com isso. Porque a gente falou aqui da marcação do Penharol, né? Aí você chegou a falar linha de seis. Por quê? Para a galera que está em casa. Três zagueiros, mais dois laterais, linha de cinco. Só que eles traziam mais um. E ficava seis na última. Só que aí, futebol, não tem como você marcar o campo todo. Se você está com seis na última, no meio campo você está com menos. Então eu acho que foi essa a percepção. Vem aqui o Luiz Henrique receber onde tem um meio campista menos. E ele estava recebendo livre e foi aí que ele começou a partir para cima da zaga. Aí você vê o dedo do treinador. A gente teve dois exemplos em três dias. O Felipe Luiz Domingo, que ele não mudou o time. Ele até mudou, ele botou um zagueiro a mais. No lugar do Gabriel. Mas ele não botou um atacante. Ele manteve quatro no meio, ele mudou o posicionamento, arrumou o time contra o Corinthians. Ontem o Arthur Jorge fez a mesma coisa sem trocar peças. Sérgio é correto comparar a qualidade do Perón similar à do Criciúma, por exemplo? Seria um time que brigaria na parte de baixo, com muita força. Eu estava pensando isso ontem durante o jogo. Eu acho um time do Criciúma muito bem organizado, muito competitivo. Eu não acho que seja menosprezado, porque o Criciúma não tinha. Eu estou comparando, eu acho que são qualidades similares. São similares. Para lembrar que na sexta-feira, o Botafogo não conseguiu, assim, o jogo teve características similares, né? O Criciúma, como o Perón, foi o pugilista que tentou amarrar o jogo, não dar distância para tomar um golpe. Só que o Botafogo, na hora que entrou o primeiro, ele não conseguiu isso contra o Criciúma, ele não parou mais. E talvez tenha sido até um aprendizado, cara. O jogo não tão bom que ele fez contra o Criciúma do que ele teria que evitar contra o o Penharol. O jogo não tão bom que ele fez contra o Criciúma, ele realmente não foi tão bom, ele fez 23 finalizações. Contra o Criciúma, que é um time difícil de ser mais, cara, ele deu azar, né? Ele fez o gol no final e ele foi fatal. Não vai ser sempre 5x0. Ontem foi uma noite realmente gloriosa, uma noite mágica do Botafogo. O que eu acho, nem tanto o Criciúma, porque aí é um jogo antes do Penharol, não foi o melhor, mas a gente finalizou muitas vezes. Mas se você pegar jogos recentes do Botafogo, o Botafogo amassou várias vezes os adversários, só que a bola não estava entrando. O futebol acontece isso. Às vezes ali o Savarino dá um toquinho, o goleiro vem e pô, pega. Aí já não entra aquele primeiro gol. E aí às vezes o jogo fica difícil por isso. Só que o Botafogo teve vários momentos. Você pegar contra o São Paulo, você pegar contra o Palmeiras, de amassar. Só que aí a bola não estava entrando e o jogo ficou mais difícil do que pareceu. Mas eu estou falando isso, porque em vários momentos o Botafogo foi muito superior que o adversário. Em vários momentos disso, de ficar o tempo todo em cima, de pressionar. Contra o próprio Criciúma, só que o gol não saiu. E futebol tem disso. Ontem, de repente, se o goleiro é um pouquinho melhor, porque o goleiro é bem ruimzinho. É muito ruim. É fracíssimo. Se ele é um pouquinho melhor, ele gosta de tirar onda, o Aguerre. Já até passou pelos gols. O goleiro é bem ruimzinho. Mas aí a bola entrou no começo do segundo tempo e foi um atrás do outro. Mas é o jeito do Botafogo jogar. O Botafogo várias vezes é 5x0 melhor que o adversário. Só que nem sempre a bola entra uma atrás da outra. Em comparação com o Criciúma e o Penharol, eu vejo que o Criciúma tem peças ofensivas melhores, mas tecnicamente que podem ajudar muito mais nessa criação. O Bolasio, o Felipe Matheus, né? São jogadores que podem fazer diferença lá na frente. O Penharol não tinha. Só tinha o Léo Fernandes, que não fez uma boa partida ontem. O Silveira é um jogador razoável. É. Mas não é no nível desses jogadores, na minha opinião. E uma coisa que a gente precisa falar, eu não estou aqui dizendo que o Botafogo só joga nesse tipo de gramado, mas o gramado influi muito na velocidade do jogo. O Botafogo, contra o Criciúma, teve dificuldade em dar velocidade aos passes. O Botafogo não é que o Botafogo estava lento. Não tinha dificuldade de dar essa velocidade nesses passes, de passes no campo com grama natural. Ali no campo, no tapetinho, no qual eles estão acostumados, o jogo flui para eles mais naturalmente. Isso é um ponto muito importante a ser observado. Os uruguaios comentaram, inclusive, a dificuldade, o estranhamento que eles tiveram no tapetinho ontem. E quando o Conrado falou do medo que eles estavam do Luiz Henrique, eu consegui ver isso aí no Pérez, o volante que marcava o Luiz Henrique ali com a bunda pra... A cara de medo, ele vai me dar um como. Eu não posso... A cara de medo. Aliás, por falar no gramado, já que eu citei, vamos mostrar. Jogadores do Penharol... O Ramírez, estranhando. Gaston Ramírez.